Oi gente, no Show Business de hoje o assunto é tecnologia e cibersegurança, inclusive metaverso. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Pedro Chamuleira, fundador e chairman da ClearSale. Não percam! Formado em ciências da computação, ele desenvolveu projetos para C&A para o submarino. Aventurou-se no atletismo, correndo com barreiras e hoje lidera empresa top em segurança digital. Vamos falar agora com Pedro Chamuleira, fundador e chairman da ClearSale. Boa noite, Pedro. Boa noite, super feliz. Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, super feliz aqui de estar com vocês para falar desse tema tão fascinante que é o mundo digital. Pois é, Pedro, eu estou olhando aqui nas minhas anotações, como é que se deu essa transição de atleta, correndo barreiras, 400 metros, uma coisa de doido, participou de duas Olimpíadas. Não, é que eu tive... Para fundar essa empresa. É, eu tive, vamos voltar um pouquinho, né? Eu sempre tive a inspiração do meu irmão dentro de casa e ele gostava de viajar. E aí eu comecei a falar, pô, eu quero fazer isso porque eu gostava de ver o mundo. E aí descobri, né, que o esporte é a melhor ferramenta para você... Mas ele competia na mesma modalidade, não? Não, ele fazia salto com vara e eu fazia... Aí você começou... Comecei com barreiras. Até queria fazer salto com vara, mas depois, não, eu vou por esse outro caminho. E aí foi uma jornada bem legal porque eu fui me descobrindo, né? Daí tentei ir para uma Olimpíada, não consegui. Tem várias histórias aqui das Olimpíadas que eu fui, que eu caí, caí em 92 em Barcelona. Mas eu acho que a beleza disso é que é o aprendizado que você tem dentro de você, né? Então você sempre está querendo buscar essa conexão maior da vida, né? Porque o esporte é isso, né? É uma superação. E aí fui até os 34 anos e esse... Não deu mais. Não deu mais, né? Porque eu falei, agora não dá. Aí tinha todas as conexões que eu tinha, era o pessoal do atletismo. E aí consegui um emprego através de um amigo meu, que também tinha estudado lá fora. E comecei... Emprego em que área? Já em área... Era de programador. De programador? Porque eu era programador, né? Sexta eu fazia programa de computador. E surgiu uma oportunidade de fazer um projeto para o Submarino de gestão de estoque. O Submarino, ele é o primeiro... Primeira loja 100% digital, né? Tá. Lá, começou em 99. E eles tinham esse problema da fraude, né? Porque o nosso desafio é validar se naquela transação a pessoa é a pessoa. Então, explica melhor isso. A gente também estava conversando aqui, antes de começar o programa, sobre isso. Provar que a pessoa é a pessoa. Como é que faz isso? Bom, tem bastante tecnologia embarcada, bastante dados, bastante cruzamento. Mas provar para quem que? Isso, boa pergunta. Quando você compra o cartão de crédito, né? O cartão de crédito não foi feito para você digitar. Ele foi feito para passar numa maquininha. Mas ele foi a melhor forma para você dar liberdade para as pessoas comprarem online. Mas você tem o desafio, né? Quando você compra com cartão de crédito na maquininha, você tem a senha. O processo de autenticação para saber que está dentro da tua cabeça que é a senha que você digita ali. Você digita a senha, é uma autenticação ali no chip e depois a transação vai. No mundo digital, não dá para fazer isso. Então, você tem que fazer uma autenticação, que no mundo físico é fácil, através de dados, através de comportamento, através de captura de dados. Por exemplo, quando você compra na internet, a gente tem uma tecnologia que faz um ID do computador ou do celular. Então, por exemplo, se a Sony a comprou, sempre compra com aquele celular e com aquele cartão de crédito. Ou ela pode usar qualquer cartão de crédito. Mas eu já conheço a Sony, porque ela sempre está comprando através daquele device, daquele aparelho. E aí a gente consegue, através do celular, do cartão, dos dados, dos cruzamentos e do comportamento desses dados, a gente faz um perfil e fala, pô, aqui é a Sony ou aqui não é a Sony. E quando tem a dúvida, a gente sempre fala que no nosso negócio é um negócio de confiança. A gente sempre, na dúvida, a gente entra muito a fundo para pesquisar. Porque, Sony, a pior coisa que tem é você naquela ânsia de comprar alguma coisa no mundo digital e, de repente, você é negada. Então, o nosso desafio é sempre olhar a pessoa que está atrás, que vai além do consumidor. Gente, deve ser muito difícil, né? Esse trabalho de segurança digital, saber que você é você. Mesmo com cartão de crédito físico, você tem alguma insegurança. Recentemente, eu fui comprar algo ao lado, comprei algo numa loja. Ao lado, na outra loja, já o meu cartão não passou. Porque não sabia onde eu estava, como rastrear. Na vida digital, isso é mais fácil? Não, é mais fácil porque você tem muito mais informação, você tem mais tecnologia, você captura mais dados e, com a inteligência artificial, você consegue olhar se você é você naquele momento. Isso é uma compra de computador, uma compra de celular, uma compra online. Online, não presencial, porque você captura, né? Por isso que a gente está aí há 20 anos fazendo esse serviço. Então, a gente conhece muito o comportamento digital, de qual área, porque você deve ter ido numa área física que é muito, que não era conhecida, que poderia ter muito ataque, muita incidência ali que as pessoas estão querendo tirar proveito. Então, isso a gente já tem mapeado tudo no digital. E aí, a gente consegue falar, olha, isso aqui, a probabilidade de não ser a Sônia é muito baixa. Então, a gente tem um processo que é quase 98% automatizado. Mas, na dúvida, o que a gente faz? A gente, quando, por exemplo, a gente estava falando, né? Se a Sônia vai comprar um computador super, hiper power de games, né? Pô, que sai muito do perfil da Sônia, o que tem que fazer? A gente não vai falar, não, não é a Sônia, se ela for comprar isso no digital. Como que você faz? A gente tem toda uma estratégia de vários layers. Então, a gente tenta, ó, essa região que ela vai entregar, porque tem outras variáveis, né? É o device dela, o produto está com suspeita. Mas, só por causa disso, a gente tem que ir mais a fundo. Porque esse produto, de cada 10 transações desse produto, 7 são tentativas. Então, a gente tem que olhar o produto que ela está comprando. Mas, na hora que a gente olha, a gente vê que é a Sônia, porque é o endereço dela, é o device dela, e daí a gente libera. Então, é todo um expertise que a gente tem de aonde a dor é maior. E a gente vai e põe o remédio naquela dor. Mas, Pedro, isso não abre... Eu vou fazer uma provocação aqui. Isso, você me falando isso, eu sinto assim, puxa, mas será que ele sabe tudo sobre os meus consumos, onde eu vou, o que eu faço? Isso é uma coisa desconfortável para o consumidor? Eu acho que os consumidores têm que ficar felizes que tem uma empresa como a gente, porque o nosso propósito, até na lei de proteção de dados, a gente é uma empresa que faz o bem comum. Porque o mundo digital, Sônia, ele é muito recente. Quanto que? Nós estamos falando de 20 anos. E é uma coisa que está em plena evolução. Então, a gente surgiu para proteger, principalmente, o consumidor final. Então, a gente cresceu bastante nesse propósito de estar junto com o consumidor final. E como é que a gente fez isso? A gente uniu o varejo. Então, todas as empresas que vendem algo que tem um poder, assim, que nem esse, celular. Celular é muito fácil de você revender. Então, tem muita gente querendo comprar um celular para revender, porque é muito fácil. Você vende em qualquer esquina. Então, todas as empresas que vendem celular digital são nossos clientes. Eletrônicos, que tem muito ataque. Então, a gente consegue, a partir disso, ser bem preciso e proteger o varejista e o consumidor final. Vocês trabalham para grupos de empresas semelhantes? Vocês trabalham para todos os setores? A gente começou com e-commerce, porque esse era o problema, né? Que quando você compra com cartão de crédito no digital, você tem que ter esse processo de autenticação, para ter segurança. Daí, a gente viu que foi crescendo. E agora, todo mundo está no digital. Todo mundo. As startups, seguro, tudo se vê no digital. Então, hoje, nossos clientes são bancos, telco, fintechs, porque precisa fazer esse trabalho, que nem, por exemplo, quando você vai fazer a abertura de uma conta corrente. Num banco digital. Num banco digital. Então, os nossos grandes bancos são todos os nossos clientes. Porque a gente tem essa visão do mercado, de uma forma neutra. Que é isso que é bem legal, que traz esse novo valor do mundo digital, que é a colaboração. O nome da empresa já esclarece bastante o que vocês são. Clear sale, quer dizer, uma venda limpa. Isso, justamente. Você faz essa pesquisa. Agora, como é que vocês impedem fraudes como essa recente que aconteceu nas americanas? Então, o que está acontecendo também nas americanas é uma coisa de cybercrime. O que é cybercrime? São os crimes que tem no mundo digital. Então, tem diversos tipos de crime. Então, o que aconteceu, lamentavelmente, com as americanas é porque eles são muito sofisticados. E as americanas, todas as empresas digitais, têm muita proteção. Mas é muito dinâmico e os caras têm muita sofisticação para fazer isso. É como se a pessoa entra dentro de casa, que esse é um tipo de crime. É o ladrão, abre a tua porta e entra. Então, tem acesso aos seus dados. Tem acesso aos seus dados. Isso mesmo, Sônia. Então, o cara vai lá e pega os dados. E aí, quando ele pega esses dados, ele vende esses dados para outras pessoas, que esse que é o desafio no mundo digital. Tem toda uma cadeia de pessoas que compram dados. É um ecossistema do mal. Por isso que a gente existe, para proteger e para vencer esse problema. Então, a hora que a pessoa pega esses dados, por exemplo, aconteceu na Americanas. Mas, às vezes, eles entram na porta, mas nem roubam a informação. Então, tem vários tipos. Como você vê vários tipos de crime que tem no digital, é a mesma coisa. Como é que a ClearSales se protege de alguém entrar na sua casa? Bela pergunta. A gente, lá atrás, quando a gente começou, a gente, sem antes da lei de proteção de dados, faz quase 15 anos, já tinha empresas de cyber security. O que elas fazem? São hacks do bem que ficam vendo se você tem vulnerabilidade. Mas, o que são essas vulnerabilidades? Quando você fala no mundo tecnológico, tem sempre updates. Quando você faz lá no teu iPhone, não tem uma nova versão? Tem. E o que acontece? Porque a própria Apple achou uma vulnerabilidade no sistema. Entendi. E ela tem que corrigir. E aí, esse que é o desafio da segurança no digital. Porque tem... Americanas, elas usam vários softwares e tal. Não sei se, no momento que... Pode até que seja o problema de um outro fornecedor que tinha uma vulnerabilidade, eles não detectaram e o cara... E se contamina. E achou essa vulnerabilidade dentro desse varejista. Então, não é uma coisa simples que ele fala... Ai... É muito sofisticado. Então... Eu imagino que sim. Agora, esse tipo de empresa que você criou, que vocês estão, sei lá, há 20 anos, ela não impede o crime cibernético. É diferente, né? Ela não impede esse crime de invasão e de captura de dados... Dentro da própria empresa. É, quando o ladrão entra na casa. O que a gente protege, o cara... Vamos fazer um exemplo bem... Por fora da casa. O cara vai lá, pega, ele pega teu... Entra na tua casa e pega teu cartão de crédito. Daí ele pega e vai fazer uma transação aqui. A hora que ele for fazer essa transação, a gente entra e vai lendo. Ô, bonitão, aqui você não vai fazer porque esse cartão aqui é da Sony. Olha, eu queria mais explicações sobre isso. Vou te interromper um minutinho só. Gente, no próximo bloco, Pedro Chamuleira, fundador e chairman da ClearSale, estará aqui conosco de volta. Voltamos com o nosso entrevistado, Pedro Chamuleira, fundador e chairman da ClearSale. Pedro, estávamos falando sobre crime cibernético. Isso é uma coisa recente de poucos anos, né? Poucos anos para cá. O que é um crime cibernético? Você consegue explicar assim? Não, o crime é como se faz... Você quer fazer dinheiro para uma ação ilícita, né? Quando a pessoa te rouba alguma coisa, uma arma ou qualquer outro tipo de roubo, isso é um crime. Porque ele precisa fazer dinheiro. O crime, ele é a mesma coisa, só que no mundo digital. Porque no digital tem vários jeitos de você pegar uma informação e daquela informação fazer dinheiro. Então é sempre isso. O crime é como é que você faz dinheiro. É sempre financeiro. É sempre financeiro. Vamos dizer, fake news não é crime. Não, não, é outro tipo de crime. Mas quando você fala crimes, assim, a maioria é financeiro. Agora, fake news também é uma coisa mais nova, né? Mais nova. Por causa das redes digitais, das eleições, que ficou uma coisa muito em vogue. Mas o crime sempre ele está ali para fazer dinheiro, né? Normalmente ele cata a área financeira. Agora ele ficou mais sofisticado, né? Tem esse crime que está em outras esferas, né? Fake news, né? Então essa outra... Essa que é a coisa do mundo digital, né? A gente tem que ir aprendendo cada vez mais. Nesses tempos digitais, nessa pandemia, vamos dizer, o mundo ficou muito mais digital. Aumentou muito a demanda pelos seus serviços? Aumentou a demanda porque o número de transações, quando teve a pandemia, você não podia ir comprar as coisas... Você podia sair de casa. Então o canal digital ficou... Era o único canal que se tinha. E foi aí que a gente cresceu quase 100%. 100%? Se cresceu 100%. Quando fechou a pandemia, a gente, de 1.400 pessoas, a gente tem hoje quase 4 mil, 3.800, né? Porque a gente teve que contratar mais gente, porque a volumetria aumentou, né? E como a gente tem esse princípio de gerar confiança, né? Porque você fala assim, é meio surreal o que a gente faz, né? No momento mais crítico de saber se a Sony é a Sony, no momento ali de validação, de autenticação, a gente ainda consegue gerar confiança. Porque a gente, como eu falei para você, a gente usa muita tecnologia, mas a gente sempre, na dúvida, sempre na dúvida, a gente vai a fundo e investiga com muito cuidado, porque pode ser a Sony. Por isso que a gente fala de gerar confiança. É, vamos dizer, nesses dois anos, os crimes cibernéticos também se sofisticaram? Que você vai sofisticando a sua segurança. Do outro lado, eles também estão... Não, com certeza, é uma evolução contínua. A gente está há 20 anos aí e a gente é uma empresa de inovação contínua, porque sempre tem novas tecnologias, novos canais, né? Agora tem Pix, tem celular. Quando não tinha celular, era um tipo de golpe. Qual a sua opinião sobre o Pix, a segurança no Pix? Eu acho que ele é uma tecnologia que vem para ficar super, ajudou muito para democratizar. E ela é segura, ela é segura. Só que vai ter uns desafios que ela vai entrar no mesmo patamar do cartão de crédito. Porque pode ser que tenha um crime, vai lá e faz uma loja fraudulenta. E você que é lícito, foi lá e deu dinheiro para aquela loja. Então, quando você fala em não presencial, sempre vai ter uma coisa de validação, né? De você saber. Porque tem vários tipos de golpe, né? Enfim, o Banco Central vem aperfeiçoando o sistema para evitar fraudes, para evitar pessoas serem assaltadas, conseguiriam... Mas isso é uma coisa de polícia e bandido, né? Isso, você vê como é que é o crime? Ele viu uma vulnerabilidade, né? É isso que a gente fala. É a mesma coisa que cybercrime. Viu a vulnerabilidade, ele que agora pode fazer transação. Aí o cara foi lá e viu que era fácil fazer aquilo. E daí era uma brecha. É como uma atualização do software que tinha uma brecha. Aí o Banco Central foi lá e já ajustou. Então, essa aqui é uma coisa de uma corrida constante, porque a tecnologia evolui muito. E aí os caras que estão querendo fazer algo, bular os meios formais, eles também estão evoluindo. Então, é uma coisa que a gente está sempre em constância, inovação. Inovação pura no dia a dia, né? Hoje, quais seriam, se pudesse revelar, as fragilidades dos sistemas que precisam ser combatidas? Não, tem essa, por exemplo, que os usuários aí que estão, né? Sempre manter o teu celular atualizado, né? Sempre que tiver uma atualização, fazer o segundo fator de autenticação, né? Da própria... Da própria, o WhatsApp. O que é o segundo fator? Você tem usuário e senha, mas daí tem um outro meio para autenticar, que é o SMS. Porque é um outro canal. Porque aquele canal pode ter, alguém pode ter roubado o teu usuário e senha. Mas daí, a hora que você tem o teu celular, ele manda o segundo fator, que manda... Ó, Sônia, você está entrando lá? Então, aí valida. Então, a gente tem esse... A ClearSeal, o trabalho dela é fazer essa segunda autenticação. Ela está nos bastidores, olhando e vendo o que pode estar de ruim para não impactar o bom. Porque eu acho que a pior coisa... Você já deve ter... É uma coisa muito que fere a pessoa. Você se sente enganada. Você se sente enganado. É um sentimento muito ruim. Porque você está ali... Você se sente muito vulnerável. É porque você perde a tua liberdade. Alguém veio e invadiu. Está me duvidando da minha integridade. Então, no botonline, nosso serviço... É um conforto. Conforto. Não, proteger o bom, não quero impactar o bom e ser muito preciso. E conversar com o fraudador para que o nosso objetivo é que ele pare de fazer isso. Pedro, posso aproveitar que você está aqui para falar uma coisa que está sendo muito falada? E existem muitas tentativas de explicação sobre o metaverso. E até hoje eu não sei explicar para alguém o que é esse sistema, essa segunda vida. Enfim, você conseguiria explicar para a gente? Pô, excelente pergunta. A tecnologia está ficando tão poderosa. 5G, poder de processamento no celular. O celular era um computador que eu tinha. E aqui o celular é mais poderoso do que um computador que eu tinha há 20 anos atrás. Muito mais. Muito mais. Então, o poder computacional permite que você consiga criar um ambiente virtual. Então, o metaverso teve o Second Life há uns tempos atrás. Exatamente, eu pensei no Second Life. Mas não tinha o poder computacional. Que você não podia se mover. Era uma coisa lenta e não tinha a mesma potência que tem hoje. Porque o que acontece? Na hora que você consegue, com o poder computacional, criar um ambiente, e a outra coisa que é super importante, do metaverso, ele é colaborativo. Você consegue entrar nesse ambiente e como se fosse... É uma vida. Essa é uma segunda vida mesmo. É uma segunda vida. Ou seria a primeira? Não, eu acho que é... Vai virar a primeira? Não, eu acho que a vida humana e esse contato humano sempre vai existir e a gente tem que acolher todas essas tecnologias. Porque é um aprendizado novo que a gente vai ter. Vou te falar que na ClearSea a gente tem uma dinâmica de roda. De roda de conversa para gerar confiança. Porque o nosso trabalho é muito de... Que vai muito além dessa conexão só do consumidor, só da parte objetiva. A gente tem que ir além porque é da integridade humana. Então, é dar uma sensibilidade. Se a pessoa, do outro lado, é a pessoa. Então, quando você olha para esse príncipe... Mas isso você vai validar que a pessoa não é a pessoa ou você vai validar que a pessoa é a pessoa? Mas quando você entra no Betaverso, nessas dinâmicas que a gente fez, as pessoas, quando elas estavam imersas e elas começaram a entrar em um ambiente que elas se sentiram mais confortáveis e mais livres, elas se transformaram. Teve uma conexão diferente. Então, tem um viés assim que a tecnologia, a pessoa vai ter o avatar. Mas como é que aquela pessoa está usando o avatar? Como é que ela está se relacionando com aquele avatar? Então, o Metaverso, ele é fantástico. Esse é um alter ego? Pode ser que seja um alter ego, mas vai ter muita evolução ainda, né? Porque vai ter uma discussão, essa discussão aqui é fantástica. Mas a gente tem que tirar aquele medo, ficar angustiado que pode ser, o que vai acontecer? Você pode ter certeza, Sônia, que... Pedro, então vamos fazer uma simulação aqui. É o mar com café com você dentro desse mundo metaverso, né? Normalmente ele é online, quer dizer, é simultâneo, é presencial. A gente vai se encontrar nesse mundo, tá? Eu vou me apresentar como uma pessoa que eu não sou, como eu gostaria de ser. E você também. É que você está olhando com viés daquelas pessoas avatar que faz... Que essa grande... Esse é um viés inconsciente que as pessoas têm. O avatar, as pessoas vão querer ser... Outras pessoas. Outras pessoas. E aí que está o grande beleza do metaverso. Como vai ter uma dinâmica mais real... Você vai poder ser você mesmo. Vai ser poder... Você vai poder ser você mesmo. E você vai poder também agora, neste contexto, eu vou experimentar ser uma outra pessoa. Que isso é impossível no mundo real. Então, ela vai ter esse aprendizado desses dois mundos. Será que eles vão te contratar também? Pra certificar que eu sou parecida com o meu avatar ou não? A gente já tem o Head Office, que a gente está trabalhando com uma empresa do Vale do Silício. Pra gente, primeiro, trazer as nossas pessoas dentro do metaverso. Pra elas aprenderem como é que é essa dinâmica. Como é que é esse relacionamento de confiança dentro desse novo mundo tecnológico que é 100% imersivo. Porque o celular está aqui. Antigamente você ficava na matela. Com o celular você podia ir em qualquer lugar. Agora você vai entrar dentro dessa coisa. Aí que eu acho que o nosso papel vai ser cada vez mais importante. Que nem você falou. Aquela pessoa que está ali é a pessoa. Pode ser que, se não tem um problema, um relacionamento financeiro, pode ser que seja uma brincadeira. É como as crianças nossas. Elas estão no Roblox. Por isso que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Porque as crianças já estão lá. Minha filha de idoso já está lá. Ela já faz isso. Ela já vive isso. Então, se a gente não se adaptar, a gente vai ter um grande desafio. Então, a indústria está olhando pra isso. E o que eu amo sobre o metaverso é que ele une gerações. A hora que você está ali, como você falou, não tem velho ou novo. É colaborativo. É novo. Tudo é novo, por enquanto. É, por enquanto. Mas vai ter esse grande aprendizado. Eu também estava com receio, nessa nova jornada aí do head office. Eu falei, pô, mas eu vou entrar aqui sexta-feira. Eu estava super cansado, porque você vê como é que eu falo. E aí, no final do dia, eu tinha falado pro Marco. Marco, eu vou entrar aí. Ah, entra aqui, Pedro. E daí, eu entrei. Sabe o que é aquilo? Pô, eu estou cansado. Mas, Sônia, foi lindo, foi fantástico. Porque a hora que eu entrei ali, e ele estava neste mundo, e ele foi me ajudando, e eu fui usando outras... Ferramentas. É, outras partes do cérebro, né? Eu não estava mais ali na tela. Eu mexi com o mouse. Eu tive que fazer... Agora eu vou fazer uma dancinha. Acredite, aquela tensão na cabeça diminuiu, porque eu estava interagindo com ele, estava num momento lúdico. Aquilo foi... Você vê... Ô, Pedro, pra mim, continua sendo assustador. Eu vou ter que te interromper um pouquinho só. A gente volta em um segundo. Voltamos com o Pedro Chamudeira, fundador e chairman da ClearSale, nosso entrevistado do show business de hoje. Pedro, queria só te explorar mais um pouquinho sobre o metaverso. Boa. Dizem que, enfim, as projeções são de que em 2024, o metaverso será um mercado de 820 bilhões de dólares, né? Não, é... A hora que você vê os números... É uma coisa chocante. São chocantes, porque vai ter uma nova economia. Agora, essa transformação, ela está sendo muito rápida. O ser humano, normalmente, ele é mais lerdo do que as transformações exigem. Como você acha que as pessoas vão se adaptar a esse novo mundo? Vai ser uma coisa estranha, está todo mundo com medo? Vai ser uma coisa mais fácil do que se pensa? Essa nova geração já vai entrar, nascer dentro do mundo do metaverso? É, eu acho que a gente sempre, com a tecnologia, sempre sofreu um pouco, né? Ah, é uma coisa nova, né? Que era uma coisa que você tinha que fazer, porque a tecnologia é uma coisa muito recente, né? Então, quando veio a internet lá atrás, tinha... Ah, que nem quando eu estava conversando aqui, né? O submarino vai substituir a loja física. Que era... Ah, e daí aquele... Pânico geral. Pânico. Não, as lojas físicas estão aí. Quando você fala de uma tecnologia... Pandemia. Pandemia. E-commerce. É. Vai sumir de novo. Vai sumir de novo. As pessoas, né? Não, não faço zoom. É um belo exemplo, Sônia. As pessoas fizeram... Zoom o tempo inteiro. Zoom, se emocionar, conversar. Então, o ser humano, ele se adapta muito rápido. Rapidamente, né? Muito rapidamente. E o metaverso, ele é imersivo. Ele tem uma experiência diferente. Que você está... Você... Ele é mais natural, no sentido que você está ali. Vai ser difícil... Eu também falava lá, pô, no head office. Pô, difícil isso aqui, mas depois... E quando... Se você usar óculos e tal, vai ser uma coisa que você vai... Você vai... Vai estar... É como se você fosse vestir a tecnologia. Então, essa coisa do aprendizado... Essa que é a aflição. Você vai vestir uma tecnologia. Por exemplo, no Zoom, nós nos acostumamos a conversar com o Zoom. Fácil. WhatsApp. Vídeo. Enfim. O que for. Mas você ali não tem um avatar. Isso. Isso. No mundo do metaverso, você vai ter um avatar. Isso. Mas por isso que existe a ClearSale. Para saber se você é você. Você entendeu? Tem muita tecnologia que hoje você... E aí é outra coisa. No metaverso, como você está num ambiente, você vai ter mais informação da pessoa. Se a pessoa é a pessoa. Sabe por quê? Porque quando você viu o que eu falei para você, quando você compra online, eu coleto o teu device, eu coleto aonde que você navegou para saber, para te proteger. No metaverso, você está dentro da tecnologia. Então, vai ter muito mais informação para eu saber se a Sony é a Sony. Por mais que as pessoas queiram vestir um avatar, a gente vai poder... Vestir uma persona, né? No mundo físico, seria uma persona. Isso, porque a gente... Entre você e eu. No mundo do metaverso, ele vai ser mais autêntico. Porque eu vou estar te dando mais informação. Eu vou te dando... Vou coletando mais informação. E você vai perdendo aquele medo. Por isso que eu sou muito entusiasta do metaverso. Uma dica prática aqui para a gente. Alguém que está nos assistindo hoje, ele entra no mundo do metaverso como? Tem alguma... Não, tem vários, né? Tem vários aí, tem várias soluções. Se você digitar no YouTube, tem lá metaverso. O Roblox, né? Minecraft. Já é o metaverso. Já é o metaverso, né? Mas é muito desenho, né? É muito desenho. Mas tem os mais sofisticados, tem os que estão simulando escritório, tem uns que são 3D. Assim como o celular veio, né? Você lembra no começo? Agora já estamos no 5G, Sônia. Você acredita? 5G, a transferência vai ser muito poderosa. Você vai poder... Então, por isso que eu falo, o metaverso vem junto com o 5G, você vai poder... Porque olha o processamento para você... Eu estou ali fazendo cada movimento. Tudo que eu faço aqui tem uma tecnologia por trás que está mapeando, né? Então, eu preciso ter muito poder para que esse movimento que eu estou fazendo seja real-time. Porque tem um delay ali. Mas vai ser tão sofisticado que a pessoa não vai nem sentir. Então, tem várias coisas que eu... Várias etapas. Aquele óculos 3D, quando você entra, né? Aquele óculos que você entra e você faz, né? Movimento. Movimento. E isso, olha, eu vejo na nossa implantação que a gente está lá de conhecer o metaverso através do head office. Em um ano, Sônia, o marco que estava desenvolvendo foi incrível. Estava dando o pau na máquina porque não rodava. Na outra semana, já consertou. Na outra semana, uma coisa que era local estava na nuvem. Entendeu? Assim, a velocidade que está... Pedro, eu quero que a gente se aprofundar. Eu vou perguntar para você para que a gente vai cuidar do nosso corpo físico? Se nós vamos viver num mundo digital. Não, mas a gente pode falar sobre isso. Vamos falar. Voltar aqui um pouquinho sobre a ClearSale, né? Quais fraudes são mais comuns, praticadas? No online ClearSale. No online é quando a pessoa quer comprar uma coisa, né? Pega teus dados, né? Porque os teus dados estão... Você fala, ah, e privacidade de dados. Os dados já estão abertos aí porque tem muito... A informação roda. E aí, pega teu dado, pega teu cartão de crédito. Às vezes, o comprometimento do teu cartão é no offline. Você vai lá, o cara pega teu cartão, tira uma foto. Aí, pega teus dados e vai e compra um celular numa loja. Esse que é o principal, porque dali ele faz dinheiro. Mas aí tem a Clear para proteger. Vamos falar alguma coisa sobre Open Bank, né? Na sua opinião. Ajuda a trazer mais segurança, menos segurança? Eu acho que são duas coisas que correm paralelo. Como a gente falou do PIX, que foi inaberto, a segurança vai vir junto. É um aprendizado, mas ele é fundamental. O Open Bank é fundamental para trazer mais democracia, para trazer, para dar mais liberdade de você, aquele teu patrimônio, você usar onde você tiver o melhor serviço e aonde você quiser. Então, acho que o Open Bank é fundamental, porque traz essa liberdade. Eu não vou resistir, Pedro. Eu vou voltar para o metaverso. Que segurança vão ter as pessoas que entram nesse novo mundo? Eu vou poder ser morta no metaverso e continuar viva na vida? Essa que é a beleza, porque aí os crimes vão começar a se intercambiar, né? Por isso que é uma dica aqui para vocês que estão aí nos assistindo, é tomar cuidado. Quando tem alguma coisa que é financeira e é... Que pode dar resultado. Isso, por exemplo, olha, compra, entra nesse metaverso, porque aqui tem uma loja que está 50% de desconto, ou 30% de desconto, ou uma grátis. Não tem almoço grátis. Sempre que tem uma coisa para te coletar, para te fascinar, você... Então, essa é a primeira dica. Eu estou pensando nas marcas internacionais. Automóvel, né? Não, tem marca que estão vendendo agora um avatar, que você paga milhões pelo avatar. Então, essa que é a beleza, que vai trazer uma disrupção na economia. Você vai poder democratizar pessoas que hoje não têm emprego, que nem... Você vai poder incluí-las nesse novo mundo... Compra! Para fazer coisas mais simples, porque lembra lá atrás, na Revolução Industrial, que as pessoas tinham que fazer alguma coisinha mecânica, porque não tinha tecnologia. Agora, a gente vai ter que fazer várias coisas dentro do metaverso que vai precisar de gente, vai precisar interagir, vai precisar de uma pessoa que seja real, porque também vai ter avatares falsos. Então, eu acredito que é um mundo de oportunidades para você fazer uma transformação e incluir mais pessoas, distribuir riqueza neste novo mundo. É um mar de oportunidades. Nesse novo mundo, a falta de previsibilidade também é uma realidade, não é? Pô, mas é aí que está a beleza. Ela já é inevitável. Então, vamos acolhê-la. Vamos. Você vê, você fez... Abraçar. Vamos abraçar. E vamos pensar, e vamos colaborar. E aí, acho que é isso, porque como eu estou mais imprevisível, antigamente o mundo era mais zero e um, mais previsível. Então, ele podia ser mais individualista. Agora, o mundo, ele é mais caótico. Ele precisa de mais colaboração. Então, acho que esse que é o grande beleza deste mundo, cada vez que você fica angustiado, mas ele tem o seu fascínio. Pedro, queria que você deixasse aqui uma mensagem para a gente, para o nosso telespectador, sobre esse novo mundo, sobre segurança nesse novo mundo. Pessoal, o mundo, ele vai cada vez ser mais, mais, de mais interação. Então, se a gente tem um medo interno, a gente já está dizendo não. Então, vamos aprender com esse novo. Vamos dizer um sim e vamos acolhê-lo. Porque daí a gente tira aquela nossa angústia que começa dentro da gente. E vamos colaborar mais. O mundo está aí, né? O que você falou da Covid, que a medicina não conseguiu fazer. A gente não pode ficar com medo. A gente tem que... Puta, é uma coisa desafiadora, mas, por outro lado, trouxe muita antecipação de tecnologia, muita movimentação. Sempre, em cada crise, a gente vai ter uma evolução como ser humano. Então, acho que esse que é o recado. Vamos respirar. Quando tiver alguma coisa que você... Respira. Respira, pesa uma coisa boa e vamos lá, que a gente tem que fazer... Namastê. Namastê. Um beijo para vocês. Beijo. Obrigada. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu sou a Nia Hassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho